Como é que é pessoal? Bem vindos aqui ao segundo vídeo aqui desta série InCity Skylines 2 Começamos aqui com a nossa entrada aqui na nossa cidade aqui Na entrada aqui podemos ver algum movimento que temos aqui da nossa cidade neste vídeo Já a começar aqui por construir a nossa central elétrica Já a começar aqui a fazer a nossa central elétrica aqui bem profundinho Vamos começar aqui com esta termo elétrica que o vento está para lá e vamos Vamos começar aqui a expansão da nossa rede de eletricidade Pronto agora em vez de exportarmos ou de sermos exportadores Ou importadores mas ainda vamos ser exportadores porque vamos ter que sobra né E o que também nos vai dar algum lucro Temos agora aqui a segunda já desbloqueada no primeiro nível Que vai ser estes Este segundo nível de casas Casas já aqui Geminadas Casas geminadas que vamos pôr aqui Vai tender a uma certa demanda que já temos Comércio não temos Já se for aqui mais uma casinha aqui Destas de baixa densidade Temos aqui o que é? Indústria Temos de ter aqui uma indústriazinha E pronto já aqui a crescer Estão a dizer que abrir um armazém novo Está bem Estou-vos a perceber a cena que querem Como é que temos aqui o nível de poluição Ainda está baixa né Já Ainda é só uma idosia de coisas por isso Ainda não está assim aquela coisa que se possa dizer que estamos a poluir muito O que não está né Temos aqui E vamos pôr aqui um comérciozinho aqui Mais habitação para onde? Isto podemos pôr agora misturado Não quer dizer que E depois vamos ter que mudar isto As habitações certeza por isso Agora mais um comércio para aqui que ainda falta Concluir esta parte Podia pôr as casas pequenas aqui De baixa densidade Mas deixa eu estar Ficam ali Olha como é que vão ser estas casas geminadas Mas parece que vão ser bem fininhas Umas mais curtas outras mais compridas Pelo menos parece-me que é isso E nas nossas fábricas como é que estão Aqui já há um certo declive aqui para baixo Mas pronto Por acaso aqui até o declive Até nem deformou muito Acho que deformou mais aqui Mas isso por detalhe Não temos muito o que fazer aqui não Não temos muito aqui que fazer Oi já temos aqui o que? Um morto já? Olha como caralho Vou ter que fazer agora o cemitério O que a gente vai fazer o cemitério? Vamos analisar aqui mais um bocadinho o terreno Vamos analisar aqui o terreno para aqui Oi Não saias muito que se não Aqui é que temos alisado todo Pronto Vamos mandar vir este daqui Vamos mandar vir este daqui E aqui está mesmo curtinho Vamos ter que subir mais isto Pronto Que se não invadem-nos aqui a Invadem-nos aqui a casa O terreno, a casa não O terreno Isto é mais alto aqui né? É Isto é mais alto Aqui é mais alto Pronto Aqui fica feito E se calhar vai ser por onde vai ser o cemitério Vai ser aqui para baixo Agora analisar aqui mais ou menos assim Assim mais ou menos que é para a deformidade aqui do terreno não ser muita Pronto analisar Realizar Pronto Aqui acho que desceu um bocadinho Mas pronto E depois a gente E depois a gente até está aqui Então deformamos já agora Abaixamos já agora um bocadinho Ah Não era bem isto que eu queria fazer Mas E ficando uma coisa totalmente diferente Mas pronto E abaixar mais um bocadinho estes montes Mas isso Vai sendo aos poucos Se não está muito alto Assim agora podemos chegar a pôr este com isto todo A nossa demanda A nossa demanda está a crescer Então já lá vamos Já lá vamos a nossa demanda E pronto Aqui está mais ou menos Estamos já aqui a preparar isto Para aqui para os futuros empreendimentos Que vão ser o quê Nem eu sei Ou vai ser o cemitério para aqui Ou então não sei Pronto ok Prolongar aqui Um bocadinho Vamos fazer aqui esta via aqui De Já me esqueci de que era isto 200 Qualquer coisa não era Era de quanto 280 280 Ok Pronto então Se descer este mais um bocadinho até aqui E depois já vamos dar a curva Então o cemitério vai ficar aqui algures Vai ficar Aqui Quando aquilo der a volta Na estrada der aqui a volta passa por aqui Ok Então vamos lá ver isto Uma clínica Clínica vem para aqui Pronto aqui para o centro Pronto aqui nesta tem só uma clínica Então Mas já anda a pôr duas clínicas Andas a gastar dinheiro à toa Ok Cemitério Cemitério vem para aqui Nada bem indicado Mas depois Mas depois é que vão ser elas Que por acaso isto é uma da grande Mas logo se vê como é que vai ficar Lixo Precisamos de lixo Isto o que é que isto diz? Trabalhadores Temos aqui uma demanda do caneco Bora Siga Lá vai isto Agora uma Dois Três Quatro conjuntos Destes Vamos pô-los aqui Vamos pô-los aqui que temos aqui demanda que se afarta Até porque comércio Já temos demanda que se afarta Vai lá bem Aqui já chegou a indústria 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 Que ainda nada Indústria não temos demanda nenhuma Está a haver aqui comércio e com sei lá o que aí Agora então quer dizer que acabamos com as demandas quase todas Vamos pôr esta aqui também e esta aqui também Pronto Quer dizer que temos aqui a nossa clínica E temos aqui o nosso cemitério que já vai com alguma coisa em uso Não Não vai com nada em uso Não O que isto tem aqui? Ah é este Ok De norte-americano Depois também podemos fazer um bairro com as casas norte-americanas Só para ser diferente Só para não ser igual É claro Isto aqui de igual também não Está-nos a aparecer ali uma coisita ali Vamos ver este é por 3 Este é por 4 Ok Faltam trabalhadores Diz ele E diz bem Então o que é que nos falta aqui? O lixo Lixo, lixo, lixo Não tarda nada isto O ideal era a gente prolongar isto e o lixo ficava ali Era isso né? Era isso Porque para aqui não queremos lixo Aqui Indústria por agora Lixo ali ao fundo Mas lixo ali ao fundo Vamos ter que mexer aqui nisto Ah lá que estamos a pôr os Os serviços básicos Os serviços básicos aqui da cidade Ui aqui vai se montar e bem Esta transição aqui Mas pronto tem que ser feita Vai ter que ser feita Aqui está E ficou mais ou menos assim disfarçada Portanto Assim um declivezinho Mas agora aqui Está aqui um declive aqui da treta Dividir aqui o pincel E vamos pôr este E vamos pôr este E vamos pôr este E vamos pôr este Isto dá para prolongar agora Isto dá para prolongar agora Pois é que isto vai passar aqui muito perto não é? Vai Vai passar pertíssimo Mas vai lá ficou mais ou menos liso Ora então onde é que andamos aqui com o lixo? Está aqui Ora isto até podemos fazer aqui uma ruazinha aqui Entre esta fábrica que não vai dar muito para expandir Um declive ou não? Ok Até pode ser Eu não quero que te levantes Aqui vai ser o que? Um declive de 10 Declive de 10 E 16 10 10 10 Vamos lá ver se isto vai ser muito ingram Normalíssimo Normalíssimo Então aqui é que isto pode ficar um bocado aqui Aqui um bocado deficiente aqui Mas isto pronto Como é lixo Como é lixo É aquela cena Olha para quê? 880 toneladas isto Caralças Lá vai o racha 894 toneladas Bem só precisamos de 1 Isto quase que nos vai dar a ICA para Para uma cidade gigantesca Pois aí com uma Com uma incineradora vai ser bom E pronto então isto vai ser o que? Vai ser aqui mais umas casas destas Estamos a precisar Estamos a precisar evoluir Aqui um comércio também Aqui a ponta Mais comércio para aqui Que aquilo não chega Este comércio vai ficar mais largo ou não faz mal? Casas geminadas para aqui Mas agora ali desta vez vou por ali comércio Aqui a ponta Para não ser tudo igual Aqui tem que deixar um espaço e fica aqui A casa destas pãs se fez aqui da clínica Deixa lá ver Esta fica ali Mas esta aqui E aqui cabe Aqui cabe Pronto E até aqui pronto Mas isso põe já a gente Mais para a frente a gente dá Dá conta da cena Então faltam trabalhadores Falta de trabalhadores Falta de trabalhadores Não é isto aqui Vamos Prolongar esta avenida Aqui como Passar aqui ao pé Assim Aqui Aqui Assim Mais inclinada Ok Então vamos lá ver isto Fazemos aqui para ali E acertamos agora aqui E acertamos agora aqui Assim com este ângulo Em que depois vamos fazer aqui Uma cena de Aqui está um bocadinho aqui coisa Ou não? Não? Está bacana Vamos fazer aqui um Um anel Um anel Um anel Sim Uma cena de circuito Aqui de circular E aqui assim Em que vai ser um bairro Aqui Este vai ser já um bairro Só esperamos É que não tenhamos aqui Cenas De Recursos De recursos aqui Ok Bacana Este fica assim Vai ser grande Vai Mas pronto É o que temos É o que temos É o que temos Temos que achar esta demanda Aqui Ora Mark 2 O que temos aqui no Mark 2? Até que nem vi Ora 1 e 2 Limite de empréstimo foi aumentado De taxação Já dá para taxar Habitações europeias médias Medio de densidade Habitação norte-americana Também média Educação e pesquisa Escola fundamental Ensino médio Ok Ok Depois vamos aqui a isto E está a ficar de noite Está a ficar de noite Está a ficar de noite Ok Agora vou deixar estas E começar a pôr destas Mais Vai ser aqui uma transição Agora Porque acho que vão ser maiores E tudo Vão ser maiores E agora aqui o que? Vou ter que pôr aqui comércio Também Pôr aqui mais comércio E mais comércio Aqui não vou pôr nada ainda Pronto Tem que se ver Acho que até está a chover Não está? Está, está, está a chover Ó E pronto A nossa cidade está em expansão Um Cada vez maior A gente tem isto Sim senhora Temos aqui os nossos primeiros recursos E a nossa eletricidade Foi a nossa prioridade A nossa clínica E o nosso cemitério Já tem aqui alguém já Aqui ele já estriou O cemitério Foi o que foi Não pode ver nada E também já estamos aqui um grande Também já foi estriar A nossa clínica Ó Já aqui estacionada e tudo Carro Por isso e pronto Bem pessoal Vamos ficar por aqui neste vídeo Com estes primeiros serviços básicos Aqui a serem construídos Para que os cidadãos Tenham O mínimo de condições Para viver aqui nesta cidade Uma cidade já com 208 habitantes E em clara expansão Bem pessoal Deixem o like Partilhem Subscrevem Espero que tenham gostado deste vídeo Fiquem bem Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau